Bom novos pessoal, último amistoso Flamengo Estúdio é um tempo pela placa da Argentina É que comentarista, o Flamengo vai ganhar nos argentinos Espero, Paulo Olha o bom aí Olha o jogo As contratações do Flamengo Mas não as suas considerações Nós homenageamos o Flamengo Olha 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 o Flamengo Eu gostava dele Cadê ele? Voltou lá pra cidade dele? Olha o Flamengo Olha o Flamengo Ah, que pena Olha o Flamengo Começou Eu gostava dele Primeiro tempo De Flamengo Estudianto pela placa da Argentina O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo Vou tocar nele pra comer Vocês sabem mentira Minha O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo Tava na hora certa Tava na hora certa No momento certo Olha o Flamengo Olha o Flamengo Olha o Flamengo 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 Olha o Flamengo Olha o Flamengo Olha o Flamengo É gente Às vezes no computador Dá uma doideira Olha o jogo Estou falando Não é o time que é ruim É o computador Peste enormemente O Flamengo E agora ...me de um poder Despacão O Flamengo Quantos argentinos ai O cara está pegando um chiclete aqui. O Fernando Fernandes pegou o jogador do Flamengo. Pegou o Clevers. Camisa 8. Vai tomar cartão, não é? Vamos ver aqui. Que maldade, mano. Não tomou nem cartão. O juiz deu nem cartão para o argentino. Não é, comentarista? É isso. O Leonardo Moura. Perder a mão. Rodrigo Braina. Você, Ernesto Sousa. Qualquer que foi atendido ali fora, vai voltar para o jogo. Vai ser o jogo, Leão. Olha o que é de convite aí, ó. Tocou para o Bruno. Que porém a grande defesa, tá louco. Eu vou gravar para o chute na hora certa. Ah, dá um passo a passo. Só um segura o outro, o outro segura o outro, hein? Leão. Williams Carrapato. Tocou pela volta com o Flamengo. 24 minutos. Está empatando esse jogo aí. Tocou com muita força no jogador do Flamengo. Ah, está vendo a bola. Está vendo a bola. Isso. Está vendo a bola. Ih, passou errado. Olha o jogo. Olha o jogo. Passa a bola. Não passa. Impressionante. Que aqui é fácil de dibrar, comentarista. Não é não, é. Você não dibra. Você vai para cima do cara e o cara toma a tua bola. Otário. Calma, revolta. Olha a revolta. Está revoltando a comentarista. Opa. Opa. O Merota bate bem. Bate bem. Ixi. Graças a Deus. Meu amigo. Era o gol da vitória. Quase. Não é tomou assim, não. Quase. É o quê? O Flamengo não está tomou assim, não. Quase que tomou um segundo. Aos 28 minutos do primeiro tempo. Rapaz. Que jogo é esse, meu brother? Aos argentinos. Bem os opéridos. Comenajando os flamenguistas. Passa a bola. Dá um look aí do provável, que não vem a hora do primeiro tempo. Que controla. Bruno. Olha que boa, gente. Bom, ele perdeu. Marcos Coqueleri. Clemente Rodrigues. Clemente Rodrigues. Olha, ele tem um lado de trás. E tomou um treino. Aqui no meio. Marcos Coqueleri. Enzo Pérez. Difícil. Vai lá contra os argentinos. Rodrigo Branha. Passou da defesa. Tá lá no meio do pagode agora. Tá arrumando a casa. A defesa consegue, mas tá me escanteio. Mas todo mundo tá lá. Tira a defesa. Tenceu o marco. Não pode um jogador perder uma chance como essa no final de um jogo. É um crime ilesa a bola. É o Flamengo. Prova de ser amistoso antes. Ah, taça Libertadores da América. Tira a defesa. Fala no ato nela. Olha o Moura. Alançava na área. Levou melhor a Zaka. Mais cinco minutos para uma das equipes tentar ir para o intervalo na frente. O Baren tem um vai terminar o primeiro tempo. Marcos Angeleri. Marcos Angeleri. Clemente Rodrigues. Passou da bola. Para ele, muchacho. 40 minutos. Ih. Bruno. Vem chegando aos poucos. É só levantar a cabeça e tem calma. Eu que deu o goleiro. Salve o goleiro. Pete o convite batendo no gol. Camisa sete. Está bom trabalho com o goleiro aí, né? Cobrança feita. Arraba. Para a boquinha da garrafa. Agora vai. Agora vai. Pode ser agora. Daí, manda um charuto. Um minuto de acréscimo. Passa sufoco no estudiante. Flamengo quer o gol. Amora. Boa. Olha só que belas pernas. Olhando. É. Olhando. Olha como é que uma grande chance pelas putas é mais fácil. Aproveita o cruzamento. O que é isso? Termina o primeiro tempo. 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 Olha os pedaços comendo um. E aí, como é que uma grande chance pelas putas é mais fácil. Tá noção do jogo? É, tá legal. É, tá legal. Olha o gol do Flamengo aí. Olha o vilha escarrapado. É, que que adianta? Depois eu vou um outro gol. Pode ser bonito, mas. Pode ser bonito, mas. Olha, rapaz. Pegou na veia. Mas o Flamengo só tá atacando. Tá bom? É, tá atacando. Ela chutou todo torto. Olha só. Nossa senhora. Aí o gol dos argentinos. Olha só. A confusão do Nara. Puf. Aquilo ali foi surreal, cara. Olha lá. Isso foi surreal. Olha só. Olha só. Olha a chance, ó. No travessão, quase que foi o segundo, ó. Olha. Essa o Paulo Vítor não dava pra pegar. Aí tomei outro lance também, ó. Olha só. É o Petkovic. Aí o gol defendeu. O gol tirou com desespero. Aí mais um lance. Esse é o último lance. Recebeu, levou a bola. O João tava passando, né? E o filho não se sentou. Daqui a pouco eu volto com o segundo tempo de ou para o Flamengo ou para o Espírito. O Pedro é pela clara da Argentina. Bem, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like. De gostei. Curte a nossa página no Facebook. Mário Futebol Clube. E no canal Mário Futebol Clube. No canal você se inscreva. Exatamente. E compartilhe com seus amigos. Periquito, papagaio, namorada, marido. Qualquer pessoa que goste de futebol. Isso que não gosta também. Pode passar. Tchau, gente. Até mais.